O Pantanal Sumato Grossense abriga hoje 2 milhões de cabeças de gado. O desafio é aliar a produção de carne bovina com a preservação ambiental. O pecuarista Nilson tem uma propriedade na região da Inhecolândia e sabe muito bem como fazer essa combinação. Nós tentamos adaptar o nosso gado às raças de acordo com a realidade do Pantanal e não forçar o Pantanal a se adaptar às raças. Para estimular a expansão de práticas sustentáveis na pecuária do Pantanal, o governo do estado lançou nesta terça-feira um novo programa, Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal. O lançamento ocorreu durante evento na FamaSul, que discute as oportunidades de precificação de carbono na agropecuária. O apoio à produção de carne bovina de baixo impacto ambiental será inserido no PROAP, Programa de Avanços na Pecuária de Mato Grosso do Sul. Normalmente o Pantanal é caracterizado pela venda de bezerros para serem engordados outras regiões. O que nós estamos fazendo agora é fazer a terminação no Pantanal e dando uma característica de sustentabilidade orgânica. Para isso tem toda uma certificação envolvida e nós vamos dar um benefício fiscal, assim como já existe no Precoce, também para o produto acabado na planilha espantaneira. Foram apresentados dois formatos que garantem incentivo fiscal aos pecuaristas. No modelo de produção Pantanal orgânico, a isenção pode chegar a 67% do imposto devido e no Pantanal sustentável a 50%. O índice de incentivo fiscal vai depender das características da propriedade e do alinhamento com as propostas do programa. Hoje, 22 pecuaristas pantaneiros cadastrados na Associação Brasileira de Pecuária Orgânica já seguem os critérios que podem garantir o desconto. Com esse programa, o governo pretende expandir essas práticas. A pastagem nativa, esse é o ponto fundamental. Mas a questão de orgânica, ela passa toda a questão de tipo de medicamento, obviamente vacinação tem que ter, porque isso é uma obrigação, mas toda a estrutura de medicamento, todo o bem-estar animal, toda a responsabilidade ambiental e social dessa propriedade. Então, todo o peso desse incentivo, ele não está na carcaça, não está no produto final, como é no Precoce MS. Ele está exatamente no processo produtivo que ocorre dentro do Pantanal. A expectativa é que o cadastro de pecuaristas no programa comece em até 30 dias. É justamente um estímulo, um incentivo à produção pantaneira que faz de forma sustentável para manter ali a atividade natural das propriedades, conforme nós temos hoje, mais de 80% do Pantanal sul-mato-grossense ainda é de vegetação nativa. Então, essas propriedades terão um ganho a mais do incentivo proporcionado pelo governo do Estado. Nós vamos apresentar o programa, vamos implantar o programa, e eu tenho certeza que isso dará, além de uma alternativa a mais de preservação ambiental, uma competitividade ao produtor pantaneiro, porque muitas vezes ele concorre com condições de desigualdade. E agora, tendo um incentivo fiscal para essa preservação, eu não tenho dúvida que eles serão mais competitivos. Coma uma carne produzida no Pantanal e você estará ajudando a conservar o Pantanal. Porque, de alguma forma, você está dando um incentivo a esse produtor para que ele possa realmente produzir a carne nessas condições que ele produz. Obrigado. Obrigado.